Carta enviada dia 3 de abril de 2000, religião católica. Gostaria de saber por que não se pode mais receber a Sagrada Eucaristia de joelhos e na boca. Como foi a mudança disso tudo? Prezada Salve Maria, essas modificações, como muitas outras, foram sendo feitas ao arrepio da lei canônica, depois do Vaticano II. O concílio havia determinado que se conservasse a missa em latim, quatro anos depois de seu encerramento. Paulo VI decretou a nova missa em vernáculo. A Santa Sé determinara que a comunhão fosse dada aos fiéis de acordo com o costume, que no Brasil era de joelhos e na boca. A CNBB determinou que a comunhão poderia ser dada também na mão. Acabou sendo dada exclusivamente na mão, com todos os abusos que se conhecem. A praxis parece ser esta. Qualquer que seja a lei e o costume, eles são violados, e a violação passa a ser lei, ficando absolutamente proibido o que estava estabelecido pela lei e pelo costume. Lamentavelmente, é assim. Incórdia e Azusemper, Orlando Fedeli. Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL